Nós vamos mandar também a reforma da Previdência Social. Nós temos que pôr o dedo nessa ferida, não é? Este ano nós teremos quase 150 bilhões de déficit da Previdência Social. Os estados estão praticamente quebrados. Fruto do quê? Da Previdência Social, os governadores têm me procurado e pedido auxílio, e mais do que auxílio, eles querem incorporar-se, todos eles, numa tarefa, digamos assim, federativa para dizer, olha aqui, vamos levar essa coisa para o Congresso Nacional, porque interessa a União e interessa aos estados federados e mais imediatamente aos próprios municípios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.